Isso aqui é o seguinte, galera, isso aqui não é pra gravação. Isso aqui, enquanto a gente grava, a gente também se diverte. Ou vocês acham que a gente passa fome? Você que acompanha a gente aqui no Gastronomia, você vê a evolução do nosso trabalho e sabe que isso não é sozinho, não é só a gente. Tem o Alexandre gravando atrás da câmera aí, o Neves está tirando foto. Todo mundo colabora e hoje a gente tem a sorte de ter o Mário Portela e o André Nogal com a gente. Eles desenvolveram um cardápio muito interessante de linguiça e salsicha artesanais pra uma casa chamada Pepper Dog na Rua da Passagem, Botafogo, número 143. Se você não conhece, você tem que ir lá, porque o cardápio é muito foda. Charcutero, charcutero, esse cara faz um pão muito animal. E o trabalho deles é foda, cara. Galera, obrigado por vocês terem vindo. Proporcionaram serviço de catering pra gente na gravação hoje. Muito bora. Obrigado, gente, mais uma vez. E aguarde os próximos vídeos. Valeu? Vamos embora para passar, galera. Vamos embora para passar, galera.